Fala aí galera, aqui fala Tango Games Galera, esse aqui é o segundo episódio da nossa série de GTA San Andres Galera, tá demais E galera, lá em cima, vocês não viram né Lá em cima eu fiquei tipo, eu explorei a casa e achei uma câmera galera ó Da hora, uma câmera galera, é Também fiquei tipo, caraca, encontrar uma câmera dentro da casa do cara Provavelmente isso aqui deve ser útil pra alguma coisa Mas enfim galera, ó, vamos começar esse episódio Deixa seu like, se inscreve no canal Bora pra missão É isso aí, a missão do GTA San Andres Ó, tá noite pelo visto, né É, bairro bem... Como é que eu digo, esquisito Ó, mas galera, eu não sabia que a gente tinha um telefone né Novidade, mas a gente não precisa falar com ninguém Então desligo logo na cara porque Somos agressivos Enfim, bora começar logo essa missão Caraca Esse aqui é o carro do cara né Eu imagino, eu acho que ele ia andar assim dentro desse carro É, mó sem graça mas Fazer o que né, o carro que o cara tem Vamos entrar aqui na missão O nome da missão é Rua e tal Nome legal da missão E galera, como eu ficar calado assim? Porque é pra vocês prestar atenção na história E eu também né Caraca Caraca, mas o cara tá usando o cigarro Tá bom, o cara tá usando o cigarro na... Me esqueci galera Ah, na orelha O que que foi isso? Me esqueci o nome orelha bicho Caraca Rádios Los Santos galera Se você já jogou GTA V Já deve saber o que é Los Santos Uma oficina né Todo mundo sabe o que é Los Santos Caraca galera Caraca Batida geral no carro do cara ali Vem, cadê o nosso carro? Pera aí, nosso carro Tá bom, tô estranhando Nosso carro tá com o farol aceso Depois... Nosso carro de novo com o farol aceso Tá bom, pelo visto nosso carro é indestrutível Galera, vamos dar uma freada marota Caraca, freou bem na hora Tá bem, pelo visto é pra gente entrar Lá dentro E galera Lembrando a vocês que Assim, essa série vai ser tipo só das missões Mas qualquer coisa a gente faz uns extras também né Fazer outras coisas assim no mapa Coisa do tipo A gente vai cortar qualquer coisa aqui Qualquer um né Por mim tanto faz Tá bom, corta isso aqui mesmo Que esse cara não é bonito Então Fazer o que? O cara é bizarro aí Caraca, esse velho tem um problema, viu Vamos saindo da lojinha dele, né Porque no visto ele Não gosta de De convidado Como é de ano, como eu fico calado É porque tem que prestar atenção na história É só eu que tô achando estranho Ele tá mandando a gente ir pra pizzaria Tá bom, né Uma pizzaria Pizzaria à noite Vamos pra uma pizzaria à noite, né Normal ter uma pizza de noite Mas Não tão normal, né Uh, galera Uh, tá bom Não tem nada Uma pizza Hum, vamos comprar qualquer um aqui, né Booster Caraca, esse daqui parece legal Tá bom Ó, o cara tá todo esquisitão, né Com o bonezão dele, cara O cara tá com a arma ali, véi E tá bom Tá apontando pro cara, véi O cara já deve tá mó medrozão ali Caraca O cara tava com uma doce Aí, aí, peraí Corre, corre, corre Like no vídeo Por essa incrível fuga Desse cara Logicamente desconhecido Ave Maria E aí, por isso aqui Pegou bem Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou bater nele Cadê ele? Ai, meu Deus Nossa, o cara tá pegando fogo Que isso? Que isso, minha gente É, galera Nosso carro pegou fogo, né Galera, vou dar um corte Porque Não, pensando bem Eu não vou dar corte não Porque olha de onde a gente ficou, né Caraca, galera Ele explodiu nosso carro com uma doze É isso que eu tô vendo Uma doze, galera Esse carro É o pior carro Que a gente já viu Em toda a nossa vida Não concordo? Dá vontade de eu matar esse cara Na próxima vez que eu vier aqui Eu vou assaltar e vou matar ele Galera, eu vou pular isso aqui Porque vocês já viram, né Tá bom Corre Dessa vez não tenta matar ele não Na próxima Tá Próxima Vamos subir Caraca Esse cara vai morrer, galera Esse cara vai morrer Tá bom Por mim Ele nem faz sentido mesmo Ah, minha filha Que cara burro Vai logo Entra dentro do carro Cadê ele? Meu Deus do céu Não disse que o cara morreu, velho Meu Deus do céu Caraburro Levanta Viu, galera Dessa vez não foi culpa minha Foi culpa dele Foi culpa dele Última tentativa Viu, galera? Dessa vez Foi culpa dele Tá, galera Agora a gente vai entrar lá No silêncio No silêncio E é tudo culpa dele Ele que foi apontar a arma pro cara Não sei pra que ele vai roubar um Um cara de uma pizza Vai entender, né Vai entender esse povo de hoje em dia Ai, que engraçado é que a gente tá gastando toda a nossa grana com esse cara aí, né Tá dando um jeito de enricar E esse tampado faz o favor de entrar na frente de um carro e se esbagaçar E sobrou pra quem Ó, cara Fica longe Deu até vontade Ó, eu só fui embora e deixei ele aí Porque a missão precisa dele, né Senão a gente tem que ir embora Não sei, galera A gente vai voltar e vai dar revanche nesse cara Ele pensa que tá com a dor E que vem que não dá a gente Não, não vai A gente vai voltar e vai Esfagiar esse cara Agora vamos embora Porque é super importante Galera A gente tá indo a velocidade aqui Bem maneirinha I, 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 i Tchuuu Misericórdia A gente se esbagaçou, gera Porcaria 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 Galera Galera Plano B Desce do carro Empurra esse outro Ou empurremos nosso carro, né É, eu não pensei muito bem, né A gente poderia empurrar nosso próprio carro E eu queria empurrar o outro Eu pensei em tudo Primeiro eu pensei Se empurrar aquele carro vai demorar mais Se empurrar o meu vai demorar menos Cara, galera O carro do cara tá novo Ele entregou o carro dele novinho pra gente A gente entregou o carro dele novo Zero bala Tá mais novo do que era antes Só quebrou o capô Arrancou a metade do capô A frente A frente não presta mais Por isso que eu vou estourar esse carro Galera Será que ele vai dar saudade do carrinho dele? Espero que ele não dê saudade Espero que ele não dê saudade do carrinho dele Vai saber se esse carro era dele mesmo, né Vai ver Galera Espero que esse carro não seja dele Porque a gente tá detonando ele Caraca A impressão meu O carro não tá andando mais O que é isso? Galera Vamos quebrar esse carro Galera Doces ou travessuras Ele fez a gente voltar Agora a gente vai quebrar o carrão dele Ele queria tirar a onda com a gente? Eu queria? Hum Pelo visto ele não conseguiu Vamos detonar esse carro Vamos torar ele todinho no meio E depois a gente vai voltar pra casa A pé E encerrar o vídeo Galera Vamos destruir esse carro Hum O que tal a gente tá calmo Naqueles postes que não quebra, galera? É Ia ser isso A gente vai bater com esse carro Quando, hein? Galera A gente vai A ver, Maria Esse carro tá falhando O motor dele tá bifando Esse motor aqui Não é motor do carreta não, senhor Vamos lá, senhor Se esse motor não for de carreta Misericórdia A gente já bateu nesse carro Já fez de tudo nesse carro Galera Esse carro aqui O motor dele é motor do carreta Então Ele não vai nem sentir saudade do carro Ele deixou ali do lado de fora Pra gente tragar Não Não trancou o carro Eita, Maria Vê, Maria O carro não é tão bom assim não E aí, senhor polícia Não foi a gente não, viu? A gente Somos certos cidadãos Andando na cidade E galera Eu vou voltar pra casa Pra casa do Carl, né? Que eu acho que é o nome dele Já volto E vamos Não Pensando bem Vamos encerrar o vídeo por aqui No próximo episódio Eu volto pra lá No próximo não Eu já vou voltar Começar esse vídeo Mas enfim Deixa seu like Se inscreve no canal E Tchau